O que é o Brasil? Enfim, estamos aqui com a produção local e a produção nacional dele aqui da primeira turma pelos Estados Unidos. Aqui eu, representando a nossa lecó, queria agradecer também ao Nomeiro Silos e ao Mirelli do Blá Blá Blá, que fizeram o som sobre gostoso hoje no dia 14, no Manhattan. Quero também mandar um abraço para a Denise lá de São Francisco, nós estaremos lá no Rio. E estão aqui as meninas aqui do Axé Rio, que vão fazer o show de sábado. Então, quem quer falar o que for, vai esperar lá. E tem um recado, tá de novo. Amanhã, amanhã não, sábado, dia 21, teremos o Marcos Vergas, mais a velha Zeração. Com certeza vai ser uma noite inesquecível. O pessoal de Leandro vai me reconhecer. Espero que vocês, que ainda não tiveram a sorte de comprar ingresso, agora só no outro ano, bicho. Já era. Já era. Já era. Mas vocês vão ter um pedacinho do show. Ele liberou, quem quiser gravar o show amanhã, pode gravar. Pode gravar. Então, é isso. É a Série Cop, é a Série Rio, é a Blá Blá Blá, é a empresa da Denise da Califórnia. E nós temos convidados aí. Nós estamos aí com o Luciano Rodrigo Santana, Sérgio Malandro, Nelson Freitas. Tem bandas aí também na parada. E aí, eu converso com o Maurício Scherma, que é o diretor do programa. Eu falei sobre o Luan Santana, que é um fenômeno no Brasil, garoto jovem, talentoso também. E aí surgiu a oportunidade de fazer. E o Zona Total tem essa liberdade de a gente brincar, de reproduzir coisas da vida real, mas sempre com um certo exagero. Tanto que muitos fãs não gostam da brincadeira que eu faço com o Luan Santana, mas a grande maioria gostam. Então, vence a grande maioria, o Luan Santana continua do Zona Total aparecendo. E tá no chão, mas chonei pelo teatro, comecei a trabalhar e não parei mais. Ninguém da minha família é artista. Eu tenho um avô já falecido, mas foi um pouco de falecido. Foi um pouco censurado. Você falou que seus pais são norte-estinos. Sim. E eu só queria saber por que é que sai tanta gente boa do Ceará? Olha, eu acho... Eu não sei. Eu acho que os caras não querem eles lá. Eu sei que o Ceará tem... Como eu já falei aqui, pela quantidade de humoristas, se criou esse título, o berço do humor. Porém, hoje, se você for olhar para outros estados do Brasil, como Curitiba, a comédia é muito forte lá, e muitos comediantes de stand-up comedy são de Curitiba. São Paulo tá cada vez mais forte também revelando gente do humor. Rio de Janeiro também. Então, eu acho que o Ceará começou a dividir essa responsabilidade ou esse título com outros estados do Brasil. Mas se tem um segredo, se tem uma fórmula, eu não sei te dizer. Mas dois gênios do humor são de lá. O Renato... Quer dizer, três, né? O Chico, o Renato Aragão e o Tom Cavalcante. São três humoristas. Mas no Ceará, a cada esquina, a cada bar, tem um humorista se apresentando. Se tiver um cara com isopor vendendo cerveja, tem ali do lado um show de piadas. No aeroporto tem um show de piadas. Então, o Ceará realmente é muito forte o humor. Mas no Brasil, a cada vez, cada vez mais, tá ficando mais forte lá a comédia e o humor. Você é natural do que estado? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, você é carinho? É, mas não tô armado. Latino News Online, aqui é Marcos Veras. Quero dizer que eu tô muito feliz pelo carinho, pela recepção de vocês que estão me dando aqui. E tem show. Eu espero vocês no meu show no sábado, melhor, na sexta e no sábado. Enfim, entra na agenda, entra pelo site que vocês vão saber lá. Vocês vão rir muito. Um abração. Beijão. Tchau. 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 Tchau.